Quando acabou a Copa, entusiasmado pelo resultado, o comercial da CBT decidiu vender um plano comercial para ter todos os sábados um programa esportivo aos moldes do que o Luciano Duvalli, para quem já tinha trabalhado, quando o Luciano... Lá na Band? Na Band, quando ele montou a equipe esportiva... Nossa, ele revolucionou, né? E eu fiz parte da equipe do show de esporte. Eu saí da Globo para ir trabalhar com ele. É mesmo? É, foi uma história fantástica. Uma história puxa a outra. É! Então, 300 histórias, mas é assim mesmo, né? Mas, enfim... Luciano Duvalli também, que é outra pessoa também. Nossa, o Luciano foi um cara muito marcante na minha carreira, né? Eu comecei na Globo, na Copa de 82, e aí depois ele me tirou, fez uma proposta milionária. E ele sai também da Globo, né? Ele sai da Globo, principalmente vai para a Record, depois monta uma equipe, um programa de esporte que tinha oito horas, e que a gente podia... A gente faz esporte, mas se falava sobre todos os assuntos. Exatamente. E é por isso que o esporte é interessante, porque cada atleta, ele está inserido num contexto político. Então você faz grandes coberturas políticas cobrindo esporte. Exatamente. Que é a mística do grande evento. Mas enfim... Música 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 Música